E aí pessoal, tudo certo? Não, não estava tudo certo aqui. Rio Paropéba, atingido pela lama de brumadinho, tem água proibida para uso. Seja para tomar, seja para usar na agricultura. Mas não tem ninguém avisando aos animais não humanos silvestres. Que essa água está poluída. Eles não têm uma torneirinha dentro da casa deles com água filtrada. Então aqui, bastante mata, com certeza tem mamíferos, tem um monte de coisa. Que a única fonte de água é o rio. Então você vai ver muito mais do que os 300 mortos de brumadinho humanos. Fora os animais que foram usados numa técnica super boa de abater. Para que os humanos fizeram a cagada e não conseguiram resgatar. Muitos que ficaram presos. Aquela lama foi lá e cobriu toda a perna. E não consegue se movimentar. Aí solidifica, né? Desde resolver o problema, não. Eles vão lá e abatem. E vai abater muito mais animais silvestres. Pássaros. É um crime absurdo. Eu não tinha me atentado a isso. Mas vendo lá algumas notícias, eu fiquei sabendo. Então, a desgraça é muito maior do que os jornais televisivos, jornais de internet, jornais impressos, dizem. O problema é gravíssimo. Pode acontecer morte de muitos, muitos animais racionais. Onde eu não conto os humanos, porque são animais irracionais. Pássaros, répteis. Mamíferos, invertebrados, que não tem de onde tirar água. Que não seja do rio. Super contaminado. Se os bombeiros que têm proteção de borracha ferradona, que têm desintoxicação, que têm trocentos mil metros, estão com o sangue alterado, tendo materiais pesados no sangue, imagine quem nem sabe que isso existe. Que são os animais inocentes que moravam nas florestas. imagina o pessoal que vai lá e não quer perder a produção agrícola, banha assim mesmo com o negócio do rio para o Pébas e vende, dizendo que não é de lá, fizeram de outro lugar. Imaginou o problema que isso pode causar? Seres humanos, pessoal, seres humanos. Brasileiros, então, é, que tem o ser humano com lixo. Aí tem o de baixo, que é o brasileiro. E brasileira. Que são mais sordos, que são mais... cretinos, que são mais um monte de coisa. É, terrível. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu comentário, se você sabia disso ou não. É inacreditável. Não tenho palavras mais. Valeu, pessoal. Bora.